E aí pessoal, na oficina tem presença garantida toda semana aqui no portal de notícias. E hoje você vai ver junto comigo um pouco mais sobre os sistemas de direção do seu carro. A grande diferença de um sistema de direção mecânica para um sistema de direção hidráulica é como ele é acionado. Os componentes são basicamente os mesmos. Num sistema de direção, aquele é composto pela famosa caixa de direção, que é o item mais importante de todo o sistema. Os articuladores da caixa de direção, em alguns carros são usados barras de direção, mas tem a mesma funcionalidade. E no final, o terminal de direção, certo? Tudo isso é protegido por essa coifa, esse guardapó que impede a entrada de poeira. Esse é um sistema de direção mecânica. O sistema de direção hidráulica é basicamente o mesmo, porém ele é composto também por uma bomba de direção hidráulica, que é o que vai dar pressão para o fluido, os canos e tubulações, que é por onde esse fluido vai andar, e um reservatório, que é onde você vai colocar o fluido de direção hidráulica. E tudo isso é acionado por uma correia. E aí, gostou da dica? Então não perca o quadro da quinta-feira que vem. Eu te espero às 11h25 no SBT Interior 1ª edição e, claro, aqui na internet. Até a próxima!